Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vou fazer esse vídeo aqui dessa ferramenta, é um encolhedor de mola. Eu já fiz um vídeo anteriormente aí de como ela funciona, né? E aí a pedido de um inscrito aí do canal, o DELIMA100, ele me pediu uma ideia aqui de como foi feita aqui dentro, na barra de roscada aqui, para funcionar essas hastes aqui que descem e sobem. Então eu vou tentar mostrar aqui como que foi feito aqui. Veja aí então, DELIMA100, vamos ver se você vai te ajudar aí. E a mais quem interessar, né? Então já fica feito aí, quem mais interessar, pode usar o vídeo para fazer, né? Então é o seguinte, aqui não tem muito segredo, não. A haste está lá dentro e essas duas garra aqui, que garra mola, ela sobe e desce. Então tem um tubo aqui, aqui, né? Na medida que dá a haste aqui, então a haste corre dentro dele. Então essa peça, ela desce e sobe. A de cima é a mesma coisa. Segura aqui. Ela sobe e desce. Então é isso, a haste e um tubo. O tubo aqui, esse tubo aqui, ele tem a espessura aí de duas polegadas mais ou menos. Então dentro dele está montada essa haste com essas duas peças, que no caso aqui elas são, elas são na medida da haste aqui. Como que essa haste é colocada? Ela é colocada por baixo. Como eu tinha falado antes, então para montar o conjunto lá, a haste ela ainda é por aqui. É um buraco aqui, né? Então põe a porca na ponta dela. A barra de haste ela é até um metro, mais ou menos uns 10 centímetros. Aí vai depender do espaço lá. Coloca uma porca aqui, para que quando você passar a haste pelas garras lá e sair lá em cima, passa outra porca lá e aperta tudo, então fica firme. Então põe a porca e coloca a haste aqui, aí ela tá aqui, né? Aí passa ela dentro aqui do tubo que tá nas haste, nas garras aqui, sobe ela por aqui, sobe ela, ela vai sair aqui em cima. Então aí coloca uma porca aperta. Coloca na arruela e a porta. O resultado final é que ela vai correr, né? Nesse sentido e vai fazer o serviço. Vou deixar algumas imagens, pessoal, aqui da ferramenta na época que eu fiz ela, mostrando alguns cortes, né? Algumas peças do jeito que foi montado aí. Aí vocês vejam aí, pode ajudar um pouquinho mais, aí depois a gente continua o vídeo. Tchau, tchau. E aí Então tá montada aqui a ferramenta, né? Eu apertei aqui a porta, aqui da ponta aqui. Quando eu aperto aqui em cima, então a barra aqui fica firme, então as duas haste aqui, garra aqui, ela só movimenta para cima e para baixo. Nessa parte, nessa parte aqui, é soldado uma arruela, né? No diâmetro do tubo aqui, de duas polegadas e a haste ela passa bem no meio, então ela fica firme ali. A porca que foi colocada antes, enfim, a haste aqui por baixo, ela tá aqui ó, mais ou menos nessa. E... Aperta aqui em cima. Aperta aqui em cima, prende todo o conjunto. Então a haste tá lá, ó. O Delima lá pediu para focar bem essa parte. Tá vendo como é, ó. E esse... Essa haste de ferro, esse prego aqui, ele tá aqui para segurar o conjunto para cima. Enquanto você trabalha aqui com a mola arrumando, prende aqui. A hora que vai fazer a... Então é tirado, retire isso aqui e fica tudo livre. Eu vou deixar no final do... Na sequência aqui do vídeo, pessoal, um trecho do vídeo que eu fiz anteriormente, com a ferramenta funcionando, como ela funciona, certo? Espero ter ajudado vocês aí. Desculpa aí o mau jeito aqui, mas é o que eu consegui fazer. Valeu então, pessoal. Eu agradeço aí por estarem vindo, vendo o vídeo, né, para quem estiver vendo. E aqueles que puderem, se for possível, se inscrever no canal, eu agradeço também. Então, fique bem. Valeu. Gente, essas garras, depois que ela agarra aqui, ela não solta mais. A gente vai demonstrar aqui como que faz. Vamos pegar essa aqui que é mais leve, hein. A gente fazer ela um pouquinho mais rápido. Então ela vai encaixar dali, ó. Passa a braçadeira. A gente faz assim, pessoal, quando faz um vídeo, a gente fica preocupado com o tempo. Ninguém gosta de ficar vendo um vídeo muito grande. Mas aí a gente vai vendo, pessoal, as partes que mais interessam. Vai passando o vídeo para frente. Vamos ver tudo, né. Pra ver como que funciona, como é que... Ao desenrolar do processo aqui de... Mas aqui é isso aí. Já tá parafusada. Calçada. Então aqui a gente destrava aqui. E vamos... A morra. As garra, né, na verdade. O cachorro agarra, aperta, fecha aqui o hidráulico aqui do macaquinho, né. Vamos fazer o isolimento da macaquinho. Aqui é o ciclozinho, pessoal. Não escapa, não. Pode ficar tranquilo. Pra maior segurança, pode se passar uma... Uma... Corrente, né, nessa... Nessa mola aí. Mas não é necessário. Já fiz... Já troquei algumas aqui. Eu já deixei solta a porca aqui, pessoal. Foi pra... Pra gente fazer mais rápido aqui. Então, ó. Saiu a porca. Saiu esse prato. Saiu o outro prato. Com a borracha. Agora a gente solta a mola. Vamos fazer como se a gente estivesse trocando realmente. Então, todo o processo é esse. Soltou. Puxa pra cima. Puxa pra cima. E a mola tá solta. Aí já sai o guarda pó aqui junto com a mola. Nesse caso aqui. Se eu vou trocar o amortecedor. Esse aqui. O da Volkswagen você não vai precisar. Se você vai trocar só o refil, você não precisa tirar daqui. Mas esse aqui. Esses outros, né. Você troca o amortecedor. É a torre inteira. Então você tira. Pega a peça nova. Coloca de volta aqui. Passa aqui a abraçadeira novamente. Então eu coloco aqui a abraçadeira novamente. Esse calcinha aqui pessoal é pelo seguinte. Vamos pegar a posição dela certinha. Que é bem aí. Vamos encaixar ela aqui de volta. Então eu vou destravar aqui embaixo. Fechar o hidráulico aqui novamente. E aí vamos tentar prestar o trabalho. Agora você aperta o que for necessário pra que você consiga trabalhar aqui no amortecedor. Então aqui a gente vai colocar a borracha. O batente, né. Coloca esse prato. É o amortecedor. Quando ele tá velho ele não para aqui em cima. Descer um pouquinho mais. Como ele não para eu vou ter que segurar ele aqui pra ele não ir pra baixo. Pra dar tempo de eu colocar a porta aqui. Acho que é isso aí pessoal. Agora vamos soltar aqui. Vamos soltar devagar. Ele soltou. Puxou. Vamos voltar aqui embaixo. Soltamos as portas aqui. Tá fazendo tudo meio correndo. Mas na prática não se faz correndo. Faz um tempo certo pra fazer direito. Então aqui só pra demonstrar. Então tá aqui. Aqui tá a torre aí ó. Ela tava montada. A gente desmontou ela. E montamos de volta. Tá. Então é isso aí pessoal. Não tem segredo não. Tchau.